O Kaiser faz de qualquer jogo um grande clássico. Cadete GL e GLS 2.0 Power Tag. Coca-Cola, respire futebol, coma futebol, beba Coca-Cola. Caixa Eletrônico Itaú, para sua vida render mais. E Raider, tom de férias para seus pés. Só ele alivia a tosse por completo. Sua nova fórmula, primeiro acalma a garganta irritada, depois penetra fundo nos pulmões e descongestiona o peito. Se me enganou o rio, fugiu como nunca. Novo Xarope League, alívio completo da tosse. Esse aí é o gerente Arapuã. Ele é uma ótima pessoa, muito simpático. Só que ele anda meio maluco. É, ele está fazendo preços completamente malucos na Arapuã. Olha só que loucura. Fistem CCE por apenas R$19,90 mensais fixas. Esse cara está maluco. Fistem CCE com CD e duplo deck. Só R$19,90 por mês. Fô louco. Essa loucura não vai durar muito. Corra para Arapuã, antes que troquem o gerente. Arapuã, liga a dor nem você. Coristina D. Descongestiona, alivia a dor e a sensação de cansaço. Este é o país de Derby. E o prazer de fumar um Derby é tão grande quanto ele. Nada se compara ao sabor de um Derby. Como nada se compara ao Brasil. O Ministério da Saúde é diverso. Fumar provoca diversos males à sua saúde. Pela primeira vez na TV, você vai ver uma alma ao vivo. A alma do seu Oriente Automático. A qualidade que você não vê, mas sente o tempo todo. Grandes emoções. São Paulo parou agora à noite para ver a final do Campeonato Paulista. Você vai ver hoje no Jornal da Globo a festa do campeão na Avenida Paulista. A alegria do imperador aqui e da imperatriz me fica num campo no país do futebol. Corinthians ou São Paulo? Não importa, o Jornal da Globo, que começa logo depois de Intercine, vai estar numa festa. Até já. Alô você, intervalo de jogo.